Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Quem que é? Salve! Pessoalzinho, tô voltando com o videozão, tá bom? Gravando aí, é complicado editar porque vocês estão ligados, né mano? Mas hoje, hoje nós vamos de Firelight, Firelight no modo aqui, caça ao tesouro, que modo da hora, velho. Então fiquem com o video, espero que gostem, um beijo, titio, amo vocês! Error! 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 Ah! 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 A gente não se russou a gente não se russou A gente se russou Ficou 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 Como é que some of you assim, cara? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê? Ai, meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso? Eu... ...o que é isso? Para, para, para! Para tudo aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Minha perna de engraçado Minha perna de engraçado Minha perna de engraçado Minha perna de engraçado Reginaldo! Legenda por Sônia Ruberti